A minha amiga Cristina Serra está fazendo uma série para a TV Brasil, que faz parte, na verdade, das manifestações da própria EDC. Eu quero mostrar para vocês aqui uma nota da Agência Brasil, que é bastante interessante, dessa programação pública que o governo Lula está trazendo justamente para todos ficarem muito bem informados. Aí já é um avanço em comunicação. A gente critica tanto a comunicação do governo, mas é um avanço da comunicação para quem está acompanhando. Direito de resistir e cultura são temas de debate na TV Brasil. Historiadores conversam a partir das 22 horas. A TV Brasil exibe nesta quarta-feira, dia 29 de março, o filme Torre das Donzelas. 40 anos após serem presas durante a ditadura militar, na Torre das Donzelas, como era chamada a penitenciária feminina, mulheres revisitam a sua história em relatos carregados de emoção. A exibição faz parte do especial Passado Presente, Semana de Ditadura e Democracia, programação da TV Brasil para relembrar um dos períodos mais sombrios da história brasileira. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais a letra para vocês entenderem essa notícia. Antes do filme, às 22 horas, os historiadores Heloísio Starlin e João César de Castro Rocha debatem o tema Direito de Resistir e a Cultura. A conversa é mediada pela jornalista Cristina Serra. Dia anterior, na terça-feira, o tema do debate foi Militares e Guerrilheiros com o historiador Carlos Fico e o jornalista Cid Benjamim. No mesmo dia, foi exibido o filme Tempo de Resistência, uma análise profunda sobre a luta contra a ditadura militar nos anos 1960 e início de 1970, a partir dos pontos de vista dos integrantes das guerrilhas. E aí tem justamente o intermédio da própria Cristina nesse debate. Eu vou exibir um trechinho aqui porque é TV pública. Então eu posso mostrar aqui para vocês. Olha que bacana. Essa avaliação, Fico, por que esse discurso foi muito bem utilizado na época, como você já falou, mas como é que ele consegue chegar até hoje? Como é que ele convence pessoas até hoje? Naquela época havia o contexto da Guerra Fria, hoje não mais. Por que esse discurso se mantém? Por que ele é tão forte e convence tantas pessoas ainda na sociedade brasileira? Essa propaganda anticomunista no Brasil existe desde os anos 30, quando houve a tentativa de revolta comunista em 35. Sobretudo, a partir daí, se iniciou uma propaganda anticomunista muito, muito intensiva que vai se acirrar grandemente nas vésperas do golpe de 64. Então é sempre um recurso utilizado pela direita, pela extrema direita, fazer esse tipo de proselitismo ameaçando a sociedade, sabe-se lá com o quê, porque o que a gente sabe concretamente é que os comunistas do Brasil sempre tiveram uma expressão eleitoral mínima, quase insignificante, isso sem falar que foram mantidos na clandestinidade por boa parte do período republicano mais recente. É muito interessante esse material, gente, de fato, e falta uma divulgação também mais maciça na mídia, na mídia em geral, inclusive. A mídia independente precisa divulgar melhor isso aqui, viu, gente? É um material aqui que está sendo produzido pelo governo Lula e que é muito interessante, de fato, que as pessoas acompanhem aí. A Cristina, inclusive, fez discussões com o próprio Felipe Neto, fez discussões aqui muito interessantes com as novas gerações, então é bastante relevante isso, o que está rolando aqui. Aliás, eu estou mostrando a tela errada aqui, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui, mas essas discussões não foram só com especialistas da guerrilha, foi com muita gente bacana e é muito relevante mesmo que esse tipo de discussão esteja acontecendo para vocês ficarem bem informados. É a programação da TV Brasil nesse período de semana da ditadura militar e é um momento importante para a gente resgatar a nossa memória e ter justamente tudo isso que acontece. Luiz Guiglione, bora cobrar o 247, a Carta Capital e a Revista Fórum. Cobrem mesmo, mas cobrem com afeto. Os veículos aí, eles sempre estão trazendo também entrevistados em materiais super bacanas, mas esse é mais um material importante para todo mundo poder acompanhar. Obrigado, Mônica Liz Miranda, que deu uma membresia para o querido Giovanni Santos de Jesus, que vai poder assistir agora as duas primeiras aulas do meu curso de jornalismo básico, meu querido. Seja bem-vindo aqui às nossas membresias, que bom que você está podendo nos acompanhar aqui. Peço perdão aí por alguns probleminhas de conexão que eu venho a estar acompanhando, gente. Mas é, pelo menos minha conexão não está caindo mais, mas a gente está aqui fazendo esse trabalho muito necessário. Vamos para as próximas notícias, então, para todo mundo ficar muito bem informado, para vocês saberem tudo o que está rolando por aqui e a gente não perder nada do que está acontecendo. tempo. E aí,